Quem não lembra dos 80 tiros de uma família de periferia, certo? Quem não lembra do helicóptero cheio de cocaína no avião presidencial? A gente é uma vergonha, o governo é uma vergonha, de nível mundial, em combate à pandemia. Nós tínhamos tudo para ser o melhor, porque a gente tem um SUS que nenhum outro país tem. Ele já vem matando a população desde o momento que ele entrou nesse governo. Ele vem com seu discurso de intolerância e de ódio, matando vida, matando identidade. Nessa cidade, neste município, nós temos pessoas que representam esse governo. representaram quando tiraram do Plano Municipal de Educação as questões de gênero. Falha, Bolsonaro! Foram! 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 Aplausos É Bolsonaro! É Bolsonaro! É Bolsonaro! É Bolsonaro!